Ele tocava músicas para uma garotinha muda todos os dias, porém jamais imaginaria que seu violão, seu único companheiro, seria a chave para algo inacreditável. Era uma tarde de verão na agitada Los Angeles. O calor estava intenso, com o sol escaldante iluminando cada canto da selva de concreto. Gabriel, um jovem músico de origem latina com cerca de 25 anos, despertou em seu modesto quarto improvisado em um prédio abandonado onde muitos outros moradores de rua se abrigavam. O ronco de seu estômago sinalizava a falta de comida. A última refeição decente parecia uma memória distante. Ele esfregou os olhos e depois seus cabelos desgrenhados caindo sobre o rosto. A barba, por fazer, contribuía para sua aparência desleixada. Mas havia um charme indiscutível naquele semblante cansado. Seus olhos castanhos pareciam portais para uma alma cheia de intensidade e tristeza, cada centelha deles refletindo um peso que parecia maior do que qualquer um poderia carregar sozinho. Apesar de tudo, ele se levantou determinado, sabendo que tinha uma tarefa a cumprir. O rapaz pegou o violão que repousava encostado na parede. O instrumento estava desgastado pelo tempo e uso constante, mas ainda emitia uma música tão linda quanto a que ele tocava no dia em que o recebeu. Gabriel passou os dedos pelas cordas, ajustando cada uma para garantir que o som fosse perfeito. Uma vez satisfeito, ele se despediu de seus companheiros sem teto e deixou o prédio abandonado com o violão na mão. Ao chegar à praça, o jovem se acomodou em seu lugar de costume, um pequeno canto à sombra de uma grande árvore. Começou a tocar, a melodia ecoando pela praça, se misturando aos sons da cidade. As horas se passavam, mas a quantidade de moedas em seu estojo de violão era decepcionantemente pequena. Parecia que, naquele dia, a sorte não estava ao seu lado. Mesmo assim, ele persistiu, tocando canção após canção, na esperança de que alguém parasse para ouvir. Perto do meio-dia, ele contou as moedas que havia ganhado. Era suficiente apenas para um hambúrguer e um refrigerante em um fast food nas proximidades. Embora fosse pouco, era o suficiente para o rapaz. E ele aceitava com gratidão. Mas, naquele momento, Gabriel não sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Antes de morar na rua, Gabriel era um músico talentoso e promissor. Quando criança, veio com sua família do México para a Califórnia e tentaram estabelecer sua vida lá. Ele cresceu vendo alguns artistas e se apaixonou por violão. Seu pai conseguiu, com muito esforço, comprar um violão velho e lhe deu de presente. Foi a alegria do garoto. Então, conforme foi ficando mais velho, o rapaz começou a tocar em bandas locais e era conhecido por sua habilidade indescritível no violão e por sua voz doce e emocionante. No entanto, por causa de uma série de eventos infelizes em sua vida, como a perda de seus pais repentinamente em um atentado contra imigrantes e, em seguida, diversos problemas financeiros, ele acabou perdendo tudo o que tinha e foi obrigado a morar nas ruas. Apesar de sua situação difícil, Gabriel nunca desistiu da música. A única coisa que lhe sobrou de sua antiga vida foi um violão que ele ganhou de presente de seu pai. E, desde então, o instrumento se tornou sua única companhia e fonte de renda. Ele tocava em praças e calçadas, compartilhando sua música com quem estivesse disposto a ouvir. Gabriel era uma pessoa gentil e humilde, sempre agradecendo aqueles que paravam para escutá-lo e deixavam uma moeda em sua caixinha de doações. Sonhava com um dia em que voltaria a ter um lugar para chamar de lar e retornaria aos grandes palcos. No entanto, até que esse dia chegasse, continuava a tocar seu violão nas ruas, espalhando sua música para todos que precisassem de um pouco de consolo e esperança. Enquanto executava suas melodias, uma multidão começou a se aglomerar ao seu redor, curiosa para descobrir o que estava acontecendo. Gabriel iniciou uma canção melancólica, com sua voz rouca e emotiva preenchendo o ar. Que maravilhoso! Elas comentavam emocionadas. As pessoas que pararam para escutar, rapidamente tinham suas expressões tensas e se suavizando, e em alguns rostos, lágrimas começaram a escorrer. Podiam sentir a tristeza e a dor na voz do jovem, mas havia também uma nota de esperança e beleza que se mesclava à melodia de seu violão. Os transeuntes que passavam pela praça se uniam em torno do rapaz, apreciando sua canção e contribuindo com algumas moedas para sua caixinha de doações. Sentiam que a música do jovem possuía algo especial, algo que transcendia as notas e acordes. As pessoas sorriam, aplaudiam e deixavam mais algumas moedas para ajudá-lo. Esse rapaz tem muito talento? Diziam. No final daquele dia, quando a multidão se dispersou, Gabriel olhou para a caixinha de doações e viu que tinha juntado uma quantia considerável. Ele sorriu, agradecido pelo apoio das pessoas. E era assim todos os dias. O garoto acordava, afinava seu companheiro violão, tocava e via quanto tinha arrecadado com sua música. Obviamente tinham dias melhores, outros piores, mas ele mantinha a esperança de um dia sair daquela situação. Foi então que um dia, como outro qualquer, o morador de rua se encontrava sentado em um canto da praça com seu violão apoiado em seu colo. Ele tocava algumas notas, procurando encontrar a melodia certa para sua próxima canção. Em volta dele, algumas pessoas passavam apressadas, enquanto outras paravam por alguns segundos para ouvir a música que ele tocava. De repente, o rapaz percebeu que alguém estava parado bem perto dele, observando-o com curiosidade. Ele olhou para cima e viu uma menina de cabelos castanhos e olhos grandes olhando para ele. A menininha devia ter uns oito anos e carregava uma mochila cor-de-rosa nas costas. Ele já tinha visto aquela garotinha algumas vezes andando pela praça. Imaginou que ela deveria morar ali por perto e sempre passava por ali quando voltava da escola. Oi, amiguinha. Tudo bem com você? Disse ele. Entretanto, a pequena não respondeu e apenas sorriu. O jovem sorriu para a menina e continuou tocando. Ela se aproximou ainda mais e se sentou ao lado dele, apoiando seu queixo em suas mãos. Gabriel sentiu-se estranhamente encorajado pela presença dela e continuou tocando. Você gosta de música? Perguntou. Ela mais uma vez não disse nada, apenas acenou que sim com a cabeça. Enquanto tocava, o sem-teto notou que ela estava prestando muita atenção em sua música. A garotinha fechava os olhos e balançava a cabeça no ritmo da música. Gabriel percebeu que ela era uma ouvinte atenta e decidiu que tocaria uma música especial para ela. Já vi que você está gostando dessa. Vou tocar algo bem legal. Quer ouvir? Ele falou. Ela, como sempre, acenou que sim. O jovem começou a tocar uma canção suave, com uma melodia delicada que parecia flutuar no ar. Sua voz era encantadora e contrastava indiscutivelmente com sua situação atual. A garota abriu os olhos e olhou para Gabriel com um sorriso tímido. Ela parecia encantada com a música e ele se sentiu estranhamente emocionado por estar tocando para ela. E continuou tocando, deixando-se levar pela música e pelas emoções que ela lhe trazia. Ele sentiu que sua música estava tocando a menina de uma forma especial, algo que ia além das notas e acordes que ele estava tocando. Quando terminou, a menininha o aplaudiu com entusiasmo. Haha, muito obrigado, pequenina. Gabriel agradeceu e a viu se levantar para ir embora. Antes de sair, a garotinha colocou algumas moedas na caixa de doações do sem-teto e se afastou, ainda olhando para trás com um sorriso. Gabriel ficou emocionado com a presença dela e agradeceu silenciosamente por ter tocado para alguém tão especial. Ele se sentiu muito feliz por ter compartilhado sua música com ela, embora estivesse sentindo algo estranho. No dia seguinte, Gabriel voltou para a praça com seu violão e, para sua surpresa, a menina estava lá novamente, esperando por ele. Ela correu em sua direção com um sorriso radiante no rosto e se sentou ao seu lado, como se já fossem velhos amigos. Oi, amiguinha. Como vai hoje? Ele perguntou. Mas ela não respondeu outra vez. Só acenou. Foi então que ele percebeu que a garotinha não falava, era muda, embora ouvisse tudo. Assim começaram a desenvolver uma amizade peculiar, com gestos e, claro, música. O morador de rua se sentia feliz por ver a menina voltando todos os dias e tocava lindas canções, algumas de suas músicas favoritas para ela. A pequena escutava atentamente, balançando a cabeça no ritmo da música. Gabriel achava estranho como aquela garotinha estava sempre sozinha, sem seus pais e porque ela sempre usava as mesmas roupas, um vestidinho de renda e um sapato preto fechado com meia calça. Ainda assim, eles se tornaram bons amigos. Passavam boa parte do tempo juntos tocando violão e ele lhe contava sobre sua vida, como adorava música e que queria aprender a tocar violão desde pequeno. Contou também como perdeu sua família e como foi morar nas ruas. A menina ouvia tudo atentamente. Muitas vezes, a pequenina apontava o dedo para o violão e sorria. Gabriel, sem entender muito, apenas falava. Sim, é um violão muito especial. O jovem Gabriel encontrou uma alegria inesperada na presença da pequena menina. Ela tornou-se um farol em sua vida e sua música adquiriu um significado ainda mais profundo quando ele tocava para ela. Com o passar dos dias, a amizade entre os dois se intensificou. Se tornaram uma dupla inseparável na praça, tocando juntos todos os dias e atraindo cada vez mais pessoas com sua música. A garotinha, em seu vestidinho de renda e com marias chiquinhas no cabelo, dançava com alegria e graça ao som do violão de Gabriel. Parecia que cada nota musical fluía através dela, fazendo-a mover-se de maneira quase mágica. A conexão entre eles era palpável e cativava os transeuntes. As pessoas paravam para assistir o jovem músico, comentando o quanto era lindo de ver. Os sorrisos em seus rostos e os aplausos que se seguiam às apresentações eram a prova da admiração que eles sentiam. A presença da pequena na vida daquele sem-teto tornava sua difícil rotina nas ruas muito mais suportável. Ele agradecia a Deus todos os dias por ter conhecido aquela menina especial. E sentia que, de certa forma, ela era uma benção em sua vida. Com ela dançando ao seu lado, Gabriel começou a receber mais gorjetas do que jamais havia recebido. Isso lhe trouxe uma felicidade genuína, um alívio que ele não poderia ter previsto. Ele tinha certeza de que ela era um motivo para as coisas estarem dando certo. No entanto, a verdade que estava prestes a ser revelada era algo que ninguém jamais poderia imaginar e mudaria drasticamente tudo na vida daquele rapaz. Algum tempo se passou e o inverno já havia se instalado. Gabriel acordou e foi para a praça, esperando pela menina misteriosa que o visitava todos os dias. Sentado em seu lugar habitual, com o violão em seu colo, ele esperava por ela. Mas naquele dia, ele estava mais fraco que o normal. Como sempre, a menina apareceu e sentou-se ao lado dele, sem dizer uma palavra. O rapaz tentou cumprimentá-la com um sorriso, porém era notável a palidez de seu rosto e a fragilidade de sua expressão. Acontece que Gabriel sofria de uma doença rara e debilitante, conhecida como miastenia graves. A condição afeta os músculos e o sistema nervoso, causando fraqueza muscular, que pode piorar com a atividade física e melhorar com o repouso. A miastenia graves, quando não tratada, pode resultar em crises miastênicas, episódios de fraqueza muscular intensa, que podem ser fatais. O jovem descobriu a doença há vários anos, quando ainda morava com seus pais, e começou a sentir-se cansado com mais frequência e a ter dificuldades para realizar tarefas físicas simples. Entretanto, devido à falta de seguro de saúde e a um sistema de saúde excessivamente caro nos Estados Unidos, ele nunca teve condições de buscar o tratamento adequado. Assim, aprendeu a conviver com a doença, mas sabia que seu estado de saúde estava piorando. Ele fazia o possível para se manter saudável, tentando alimentar-se bem e descansar sempre que podia. Porém, a vida nas ruas era dura, e nem sempre ele conseguia manter a doença sob controle e nem comer direito. Aos poucos, o sem-teto percebeu que os ataques estavam ficando mais frequentes e mais intensos. E apesar de toda a esperança que depositava em sua música e na presença da menina, ele sabia que sua situação era grave e que precisava de tratamento médico. Porém, sem dinheiro ou recursos, ele se sentia impotente e desesperançado. Ele estava visivelmente cansado naquele dia. E quando a garotinha sentou ao seu lado e o olhou de forma preocupada, ele disse Oi, pequena. Estou me sentindo um pouco fraco hoje. Falou com sua voz rouca, trazendo um tom melancólico. Gabriel tentou dedilhar algumas notas no violão para ela, mas sua energia parecia esgotada. A menina olhou para ele com uma expressão clara de apreensão em seus olhos. Em seguida, retirou de sua bolsa algumas laranjas, colocando-as ao lado dele no banco. Ele viu o gesto e seus olhos se iluminaram de gratidão. Obrigado, querida. Disse ele, começando a descascar uma das laranjas com mãos trêmulas. Enquanto comia, Gabriel percebeu que a menina continuava olhando para ele com uma expressão triste. O que foi, pequena? Perguntou ele. Não se preocupa, tá? Eu estou bem. Eu só preciso descansar um pouco. A garotinha, embora silenciosa, transmitiu sua inquietação através de um olhar carinhoso. Ela acenou levemente com a cabeça, como se estivesse perguntando se ele precisava de algo mais. Gabriel sorriu, emocionado com sua empatia e bondade. Você já está ajudando, querida. Sua companhia é o que me faz sentir melhor todos os dias. Comentou, sinceramente grato. A pequenina apontou o dedo para o violão e o olhou fundo nos olhos. O rapaz, achando que ela queria que ele tocasse algo para ela, falou. Ô minha flor, acho que hoje eu não vou conseguir tocar nada para você. Me desculpe. E nesse momento, uma fraqueza súbita tomou seu corpo e o rapaz fechou os olhos, sentindo as lágrimas se formarem. Sabia que seu tempo estava se esgotando. Mas ter tocado o coração da menina e ela se importar tanto com ele, era algo que o deixava verdadeiramente feliz. E falou ainda com os olhos fechados, com sua voz carregada de emoção. Sua amizade significa muito para mim, garotinha. Juntos, em silêncio, eles observaram a movimentação da praça. O sol estava se pondo, lançando um brilho dourado sobre a paisagem de inverno. E ali, naquele banco de praça, um laço invisível se fortalecia entre Gabriel e a pequenina, nascido da melodia de uma canção e da dança de uma alma pura. Os dias passaram e a saúde do morador de rua só piorava. A menina, mesmo sendo só uma criança, percebia que ele estava cada vez mais debilitado. Então, um dia, Gabriel acordou em um lugar desconhecido. Ele estava deitado em uma cama, fraco e debilitado. A preocupação tomou conta dele quando percebeu que tinha sido levado para um abrigo depois de passar mal na rua e desmaiar. Seus pensamentos vagavam em um misto de medo e incerteza sobre seu futuro. Ele temia que, se não conseguisse melhorar ou encontrar uma solução para seus problemas de saúde, não sobreviveria à próxima crise. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu não posso continuar assim nessa vida! Pensou o pobre rapaz. Enquanto os voluntários cuidavam dele, administrando o soro e providenciando os cuidados necessários, Gabriel não conseguia conter suas lágrimas. Sentia-se vulnerável e desamparado, imaginando como seria se tudo fosse diferente. A esperança parecia se esvair em meio às lágrimas que escorriam por seus olhos. Ele também se preocupou com a garotinha. Ela vai chegar lá e não vai me encontrar. Vai achar que eu fui embora. Tadinha. Entretanto, foi nesse momento, quando a fragilidade o dominava, que o jovem notou algo surpreendente. Na entrada do galpão do abrigo, uma pequena figura estava parada. Era a menina, com um olhar gentil e compassivo. Ela o olhou lá de longe e correu em sua direção, com seu coraçãozinho pulsando com empatia e solidariedade. As lágrimas do morador de rua ganharam um novo significado, misturando-se às emoções que transbordavam dentro dele. Ele chorou ao perceber que, mesmo no silêncio, encontrou alguém que genuinamente se importava com seu bem-estar. Era uma sensação indescritível e poderosa, capaz de tocar sua alma em meio à escuridão. A menina se aproximou com seus olhos, transmitindo uma compreensão além das palavras. E ele perguntou. Oi, amiguinha. Como me encontrou? E seus pais? Eles vão ficar bravos, não vão? Ela acenou que não. E apenas sorriu. Ele sentiu um calor reconfortante preencher seu coração. Um sentimento de amizade profunda e verdadeira. E depois de entender que não tinha mais jeito para ele, que sua doença o consumiria em breve, em um gesto de generosidade e reconhecimento, Gabriel olhou para seu amado violão que estava ao lado da cama e o pegou. Com um sorriso fraco, ele disse que queria apresenteá-lo à menininha. Quero que fique com ele, pequena. Quero que se lembre de mim e que saiba que esse é um símbolo da nossa amizade. Naquele momento, ele soube que sua amizade transcenderia qualquer obstáculo, mesmo quando as palavras não podiam ser ditas. Enquanto as lágrimas continuavam a escorrer, Gabriel estendeu a mão e entregou o violão para ela. Porém, foi exatamente nesse instante que o inimaginável aconteceu. A menina esticou seu bracinho e, quando segurou o instrumento e o rapaz o soltou, o violão caiu abruptamente no chão, fazendo um estrondo que ecoou pelo abrigo, atraindo olhares de moradores de rua que estavam lá e os voluntários. Gabriel, com um pulo de susto, voltou-se para a menina com uma expressão de incompreensão. Ele não acreditava no que tinha acabado de presenciar. O violão passou por entre a mão dela, como se ela fosse um... um fantasma. A garotinha apenas apontou para o violão novamente. Foi então que o rapaz percebeu algo incomum. A parte traseira do violão estava ligeiramente desencaixada, revelando uma segunda camada que ele nunca tinha notado. Rapidamente, ele puxou a tampa, revelando um compartimento oculto. Dentro, havia um documento e uma foto. O documento era um certificado de autenticidade antigo, confirmando que aquele violão era o primeiro fabricado por Antônio Torres Jurado, o renomado criador do violão moderno. Gabriel ficou chocado, pois aquele seu violão, que ele havia tocado todos esses anos nas ruas, era um tesouro inestimável. Deveria valer uma fortuna. Ele olhou para a menina incrédulo e murmurou. Como... como você sabia? Ela, mais uma vez, apontou silenciosamente para a foto. Era uma imagem em preto e branco de um homem, Antônio, e uma garotinha. Atrás da foto estava escrito Para minha querida Melody, 1864. Era ela, a menininha na foto. Era a mesma menina que tinha estado ao lado dele todo esse tempo. Nesse instante, Gabriel percebeu que a garota estava um pouco translúcida. Uma luz suave irradiava dela. O violão que ele tinha tocado todos esses anos era dela. Aquela menina nunca foi apenas uma garota. Ela era uma alma ligada àquele violão, à música que ele tocava. Melody sorriu para Gabriel, um sorriso sereno e alegre. Ela se levantou e, assim sorrindo, começou a se dissipar, desaparecendo suavemente entre as pessoas. Gabriel observou enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Ele jamais poderia imaginar como tudo acabaria. Depois de se recuperar, fisicamente e emocionalmente, o rapaz levou o violão a um museu, onde foi confirmado como o primeiro violão fabricado por Antônio Torres Jurado. Eles lhe ofereceram uma soma incalculável de dinheiro pelo instrumento. Uma fortuna que ele nunca sonhou em ter. Com isso, Gabriel foi capaz de obter o tratamento que tanto precisava para a sua doença. Comprou uma casa, refei sua vida e, com parte do dinheiro, abriu uma loja de instrumentos musicais. Seu amor pela música nunca diminuiu. Ele continuou a tocar. Cada nota, cada melodia, uma homenagem aos seus pais, que foram quem lhe deram aquele violão valioso. E a menina, que lhe mostrou o caminho para encontrar seu tesouro. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela também vai te emocionar e te surpreender. Não esquece de se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.